E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa cédula de R$ 50,00 que faz parte da primeira família do Real, ok? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações para vocês e também valores atualizados no ano vigente, aqui no caso 2021 para essa cédula aqui, como eu falei, da primeira família do Real, tá? Realmente é uma cédula bem legal, vou estar aproximando aqui um pouco mais para vocês conseguirem ver os detalhes, tá bom pessoal? Bom, aqui embaixo a gente pode ver aqui escrito Deus seja louvado, tá? O valor facial de R$ 50,00, um pouco mais acima Banco Central do Brasil, tá? Temos aqui a Ifige da República, tá bom pessoal? Mas aqui ao lado, vou tentar aproximar aqui para vocês verem, temos as microchancelas, que são as assinaturas, como vocês podem perceber aqui, a primeira do Ministro da Fazenda e a segunda aqui do Presidente do Banco Central do Brasil, tá? Outra coisa muito importante também é o nosso número de sede correspondente aqui a essa cédula, tá? No caso dessa aqui é o EA, tá? Letra E aqui e o A no final, vocês tem que ficar atento a isso na sua cédula para estar conseguindo identificar. E os quatro primeiros números que correspondem ao número de série dessa cédula aqui, tá? Ou seja, ó, EA6671. Esse é o número de série dessa cédula e assim você vai estar conseguindo identificar a sua pelos valores que eu vou passar para vocês aqui agora referente ao catálogo de 2021, tá? Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês aqui o outro lado, tá bom? Olha só, como vocês podem perceber, temos aqui uma... Deixa eu virar aqui para você ver aqui melhor, ó. Temos aqui a onça pintada, tá, pessoal? Vou estar aproximando mais, ó, está até escrito aqui como vocês podem perceber. Olha só, realmente é uma bela cédula. Eu fiz um vídeo, pessoal, há algum tempo, tá? Inclusive, eu já comentei aqui no vídeo que eu fiz da cédula de 50 da segunda família que eu comentei o seguinte, tá? Tem uma cédula de 100 reais que o pessoal errou, tá? Muito rara, que é o seguinte. Ao invés dele colocar a tarja da nota de 100, que é a garopa, eles colocaram a tarja da onça pintada aqui, ó. No caso, a tarja da cédula de 50, no caso, a onça pintada. Bem interessante. Foi enviado esse vídeo aqui por uma seguidora do canal. Se, de repente, você quiser rever esse vídeo, tá? Dessa cédula rara de 100 reais com esse erro, eu estarei deixando aqui o link na descrição desse vídeo dessa cédula de 100, tá bom, pessoal? Bom, está aí a curiosidade. Se, de repente, você tiver interesse. E agora vamos para os valores como base de referência, como eu mencionei, o catálogo do ano de 2021 para essa cédula aqui de 50 reais. Como eu falei, faz parte da primeira família do real, tá? Bom, está aqui, ó. Nossa cédula em questão, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó. 50 reais, tá bom? E agora eu vou passar para vocês os valores atualizados, tá? Deixa eu só encontrar aqui no catálogo a minha, tá? Como eu mencionei para vocês, é a EA. Eu já achei aqui, ó. Por incrível que pareça aqui, é a última aqui de baixo. Foi bem fácil hoje, pessoal, ó. Está bem aqui facinho, ó. Vamos lá, ó. Passar para vocês aqui os valores como base de referência do catálogo do ano de 2021. Nossa cédula aqui em questão, ó. Como vocês podem ver, EA. O número de série que se inicie do 0001 ao 7101, ok? Olha os valores, pessoal, ó. Se for no estado de MBC, 50 reais, tá bom? No estado de Subirba, 80. E se for no estado de Fluid de Estampa, 150 reais. Como mostra aqui o catálogo, como base de referência aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Vou estar passando mais alguns números de série para vocês, referente a essa cédula aqui. Eu vou mostrar aqui valores bem altos, para vocês terem uma ideia de quanto que pode chegar uma cédula dessa aqui, pessoal, ó. Olha só. Vou estar mostrando esses valores aqui para vocês, ó. Se, de repente, você tiver uma dessa aí, tá com a sorte grande. Olha só. Se você, de repente, tiver uma cédula dessa aqui, de 50 reais, da primeira família do real, que o número de série se inicie do AA, tá? No caso aqui, 0211. Olha os valores, ó. MBC, 800. Soberba, 2 mil. E Flor de Estampa, 4 mil reais. São valores bem altos, mas essa aqui, ela é uma cédula de reposição com esses valores que eu passei para vocês. Ainda tem valores aqui bem mais altos. Vou mostrar uma aqui, ó. Como referência aqui, nos valor de 5 mil reais. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, pessoal. Olha só quanto pode chegar uma cédula dessa daqui de 50 reais da primeira família do real. Olha só, pessoal, ó. Os valores. Bom, vamos lá, ó. Se, de repente, você tiver uma cédula com o número de série que se inicie do AA, tá? Olha só. 14,50. MBC, 1000. Já começa com valores lá em cima, hein, pessoal. No estado de Soberba, 2 mil e 500 reais. E se for no estado de Flor de Estampa, 5 mil reais. Vai que, de repente, aí você tem uma dessa aí e está com bastante giro no seu bolso e não sabe, tá? Tem muitas, pessoal. Com muitos valores bem agregados, ó. Vou estar mostrando duas aqui, que, no caso aqui, ó, são 4 mil, tá? Eu não vou falar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Olha só, ó. Mais um número de série, como vocês podem perceber aqui, ó. O primeiro aqui. Deixa eu só tirar aqui o reflexo do catálogo. Bom, vamos lá. Ajuda aí. Pronto, tá aqui, ó. AA, 13,39. Ao 14,38. MBC, 800. Soberba, 2 mil. E no estado de Flor de Estampa, 4 mil reais, ó. Um pouco mais abaixo, temos também aqui as letras AA, só que aí já muda. Do número de série, 14,39. Ao 16,36. MBC, 1,200. Soberba, 2,250. E se for no estado de Flor de Estampa, 4,500 reais. Realmente, pessoal, são valores bem altos, tá? Eu vou mostrar aqui mais um número de série, só pra finalizar o vídeo, que também tem um valor bem agregado. Aqui, no caso, é o primeiro número de série aqui no catálogo, ó. Se, de repente, você tiver uma com essa numeração, que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Que o número de série se inicia do AA, tá bom? Do 0001 ao 12,49, ó. MBC, 250. Soberba, 600. E no estado de Flor de Estampa, como vocês podem perceber, 1,500 reais. Pessoal, realmente, são valores bem altos. Ah, antes de finalizar o vídeo, deixa eu só mostrar aqui a tabela por completo. Vai que, de repente, você não conseguiu ver nenhuma dessas que eu mostrei pra vocês, ó. E assim você consegue ter, mais ou menos, uma base dos valores, tá bom, pessoal? Bom, tá aqui a nossa cédula em questão de 50 reais, que faz parte da primeira família do real, como eu mencionei no começo do vídeo, tá? Bom, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E, se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, tá bom, pessoal? Se possível, também, dá aquele like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou do vídeo e, com certeza, você vai conseguir receber as notificações e vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Tem bastante coisa interessante pra estar passando pra vocês, ok, pessoal? Bom, desde já, quero agradecer a todos, um abraço e até o próximo vídeo. E aí Amém.